O sogro da irmã da princesa de Cambridge está acusado de forma preliminar pela justiça francesa de ter violado uma menor nos anos 90. David Matthews, sogro de Pippa Middleton, irmã da princesa, é suspeito de ter abusado de uma sobrinha entre 1998 e 1999. A informação é avançada pelo The Telegraph que cita uma fonte judicial francesa. David Matthews não foi submetido a qualquer medida de coação, nega tudo, diz-se nem acusações escandalosas.